E o tema esta noite do nosso quadro Bem-Estar e Saúde aqui na TV Araucária é a diverticulite que é uma doença beligna que já causou muitas mortes dentre elas do presidente inclusive Tancredo Neves. Para falarmos sobre este assunto nós contamos com a presença do doutor Guilherme Niculelli que é da clínica CDTO aqui de Araucária. Doutor Guilherme boa noite, tudo bem doutor? Tudo bem Carlos. Doutor, esta é uma doença comum? A diverticulite? Sim Carlos. A doença diverticular na verdade Carlos é uma doença comum compromete tanto homens como mulheres nas mais variadas faixas etárias mas principalmente em adultos e idosos. A doença diverticular ela tem como uma das suas formas de apresentação a diverticulite que nada mais é do que a inflamação seguida de infecção do intestino. Quais são as causas do doutor Guilherme? A doença diverticular, Carlos, ela é uma doença que existem duas teorias, duas vertentes principais no que diz respeito à origem dela. Ela se apresenta em alguns pacientes que têm dificuldade para ir ao banheiro, isso ao longo da vida e esses pacientes na fase adulta e idosa desenvolvem a doença e também existe a forma hereditária da doença que passaria de pais para filhos. O que não quer dizer necessariamente que se meu pai teve doença diverticular eu vou ter. Isso é importante salientar. Então são basicamente isso, ou tem um caráter hereditário passando de pai para filhos ou em virtude de hábito intestinal que o paciente teve ao longo da vida. Esta dificuldade de ir ao banheiro é um dos principais sintomas da doença? Não. A dificuldade para ir ao banheiro ela pode se apresentar como uma das causas da doença. Então quando a gente está falando de doença diverticular quais seriam os sintomas? Os sintomas eles, o paciente, a maioria dos pacientes podem não apresentar nenhum tipo de sintoma. Alguns podem apresentar uma alternância, ora o intestino está preso, ora o intestino está solto. É comum o paciente começar com sangramento nas fezes, um sangramento que a gente diz silencioso, simplesmente o paciente começa a ter sangramento, da mesma maneira como ele começa ele para sozinho e tem a forma, vamos assim dizer, mais grave que a diverticulite, cujos sintomas principais são geralmente uma dor forte no pé da barriga do lado esquerdo, mas não necessariamente só no lado esquerdo, associado com febre, calafrios, mal-estar, parada de ir ao banheiro, assim por diante. Como é feito o diagnóstico da doença? Então, o diagnóstico da doença diverticular, por exemplo, se um paciente quer saber se ele tem doença diverticular ou não, o melhor exame hoje chama-se colonoscopia. A colonoscopia é um exame como se fosse uma endoscopia do intestino. O paciente está totalmente sedado, está dormindo, a gente faz a investigação de todo o intestino e olha se ele tem. A doença do lado esquerdo, do lado direito do intestino e todo o intestino e assim por diante. O que é importante salientar é que assim, a doença diverticular muitas vezes ela pode, o médico, o paciente, pode interpretar ela de uma maneira equivocada. Existe, é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. A gente não pode entender que assim, toda vez que eu tiver um sangramento, toda vez que eu tiver uma alteração do hábito do intestino, eu tenho doença diverticular. Não, isso tem que tomar bastante cuidado. A doença diverticular muitas vezes ela pode se assemelhar com sintomas, por exemplo, do câncer do intestino. Por isso a nossa recomendação é sempre assim, se tem interesse de saber ou se está tendo algum desses sintomas que eu citei, procure seu médico para fazer a investigação. Mas o diagnóstico principalmente é através da colonoscopia. Porém, quando o paciente está na fase aguda, ele está doente, ele está com dor, ele está com febre, o diagnóstico é feito através de um exame chamado tomografia. Para depois desse exame, se avaliar o contexto gerado do paciente, saber se ele pode ou não fazer a colonoscopia para confirmar. O tratamento é feito de que maneira? Então, uma vez diagnosticado que eu tenho doença diverticular, não existe nenhum tratamento específico. Vamos assim dizer, eu tenho, mas não quero mais ter. Uma vez tendo doença diverticular, você sempre vai ter ela. Então, a partir daquele momento de diagnóstico, a gente tem que tratar o paciente para evitar que ele piore de eventuais sintomas que ele já venha a ter. Então, o paciente que tem dificuldade para o banheiro, nós temos que melhorar essa dificuldade. Para pacientes que estão tendo sangramento, cada caso tem que ser avaliado. Existem situações, sim, em que o paciente precisa ser operado. Um exemplo foi do nosso ex-presidente, Tancredo Neves. Mas isso não pode ser generalizado, porque isso tudo depende da idade do paciente, de outros fatores de risco que o paciente possa ter. Por exemplo, problemas de coração, diabetes, cigarros. Então, cada caso é um caso, vamos assim dizer. Mas o tratamento, basicamente, é melhorar hábitos de vida e, em algumas situações, pode precisar de tratamento cirúrgico. E as pessoas que têm alguma dúvida ou têm algum tipo de sintoma relacionado a diverticulite, podem entrar em contato com a Clínica CDTO em Araucária? Por favor, será um prazer. Bom, nós conversamos aqui com o Dr. Guilherme Nicolelli, que é da Clínica CDTO de Araucária. Obrigado novamente, doutor. Muito obrigado. E nós vamos encerrando desta maneira, então, com o quadro Bem-Estar e Saúde, a edição de hoje do Jornal Regional, agradecendo a todos pela audiência. Desejando a você e a sua família uma boa noite. E nós voltamos amanhã com mais informações. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE SENSE